Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí. Jê Ruivo tá hoje. Jê Ruivo tá aí. Sempre me negou a atenção, hoje quer ser meu parceiro, hoje a manda é real visão, sai pra lá perreco o parceiro, hoje acompanha a missão, quer golar de qualquer jeito, só porque eu tô de XJ, fala que eu sou encrenqueiro. Me negou ideia e se tornou com a disjuvante, vai atuar no filme, vai ser figurante. Moça do dia eu vou que eu passo e nem olho, se lembra das antigas reclusidades a que ocorre. Tu me negou ideia e se tornou com a disjuvante, vai atuar no filme, vai ser figurante. Moça do dia eu vou que eu passo e nem olho, se lembra das antigas reclusidades a que ocorre. Sempre me negou a atenção, hoje quer ser meu parceiro, hoje a manda é real visão, sai pra lá perreco o parceiro, hoje acompanha a missão, quer golar de qualquer jeito, só porque eu tô de XJ, fala que eu sou encrenqueiro. Me negou ideia e se tornou com a disjuvante, vai atuar no filme, vai ser figurante. Moça do dia eu vou que eu passo e nem olho, se lembra das antigas reclusidades a que ocorre. Tu me negou ideia e se tornou com a disjuvante, vai atuar no filme, vai ser figurante. Moça do dia eu vou que eu passo e nem olho, se lembra das antigas reclusidades a que ocorre. DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Hoje quer ser meu parceiro Hoje a manda é real visão Sai pra lá perreco parceiro Hoje acompanha a missão Quer colar de qualquer jeito